E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Hop Spirit Mosaic Centennial New England IPA. E pra encerrar essa série do beer pack do Clube do Malte, que veio com a linha Hop Spirit, focada em quatro estilos diferentes da escola americana, que utilizam como base o lúpulo americano Centennial, acrescido de outros lúpulos americanos, hoje nós vamos com uma New England IPA, a Mosaic Centennial, ou Mosaic Centennial, se você preferir chamar assim, não tem problema. É um lúpulo que é conhecido aqui no Brasil, tanto pela alcunha Mosaic, como ele é chamado originalmente nos Estados Unidos, como Mosaic, que é a forma abrasileirada de chamá-lo. O Mosaic é um lúpulo bem versátil. Ele pode ser utilizado tanto pra amargor, quanto pra sabor, quanto pra aroma. Ele tem características muito próprias, tanto que é um lúpulo que você não encontra substituições no mercado. Ele não tem características comuns a outros lúpulos especificamente. Vamos pegar um pouquinho de referência aqui no livro Lúpulo, da editora Crater. Lúpulo Mosaic, disponível em quantidade pela primeira vez após a colheita de 2012, ainda conhecido por muitos como HBC-369. Uma filha do 5 ou cruzada com o macho resistente a doenças derivado do Nugget, rico em manga, limão, cítricos, pinho e notavelmente mirtilo. É um lúpulo que o nome dele, Mosaic, vem justamente do fato dele combinar muito bem com outros lúpulos. Ele potencializa características de outros lúpulos por conta dessa complexidade de informações que ele traz. Ele traz muito essa coisa de frutas cítricas. A manga é muito presente nele. O mirtilo é presente e é curioso você ter uma fruta vermelha junto com frutas amarelas. Ele tem esse toque levemente resinoso, de pinho, que é muito comum a esses lúpulos da escola americana. E essa combinação de Mosaic Centennial, eu acredito que tenha ficado bem interessante. Eu vejo os espíritos lúpulados. Com que frequência? O tempo todo. E cuidado, porque eles estão presentes nesta New England IPA de peso. Ela faz parte da linha Hop Spirit, uma série que traz o lúpulo Centennial de Moxie como principal da receita, em uma combinação com outra variedade. O blend dessa New England IPA conta com um lúpulo Mosaic no Dry Hop, que garante notas frutadas, herbais, de pinho e cítricas ao aroma. 31 IBU, 6,5% de graduação alcoólica. Vai ser minha primeira experiência com esse rótulo, nunca provei antes. Estou muito curioso, então vamos para o copo. Bom, de cara, Aromas que remetem à manga. Espuma de muito boa formação. Aroma de manga mesmo. Cremosa. Levemente turva, bem clarinha, bem clarinha mesmo. Eu esperava uma turbidez maior, porque ela é turva, mas eu consigo ver do outro lado. Na boca. Em primeiro plano, manga e maracujá. Sem sobra de dúvidas. Um perfil resinoso. Um amargor um pouco mais pronunciado do que o estilo propõe, mas está dentro do estilo. Essas notas de frutas amarelas, muito intensas. Eu esperava que o corpo fosse um pouco mais com essa aparência de suco. Não está assim. Ele não deixa de ser uma New England IPA, mas eu estou achando ela muito clara, muito translúcida para uma New England IPA. Ela tem turbidez, mas não é aquela turbidez intensa, que parece um grande suco de frutas amarelas. No perfil do aroma, ela está muito dentro do estilo. No perfil do sabor, também. Ela traz essas notas de manga e maracujá em primeiro plano. Tem esse toque resinoso, que lembra o pinho. Um pouco de pimenta preta. Condimentado, assim. Mas falta um pouco, eu acho que dessa característica visual da cerveja. Paladar, ela está dentro do estilo. No aroma, ela está dentro do estilo. Infelizmente, eu achei que ela está com o corpo pouco aveludado e visualmente ela está muito clara no que o estilo propõe. Tirando essas pequenas críticas, que eu acredito que no concurso ela perderia ponto, apesar de que eu acho que cerveja não se faz para concurso, e não obrigatoriamente ela tem que ser extremamente rígida dentro dos estilos, ela foge um pouco do que o estilo propõe nesse aspecto, somente. É uma cerveja muito gostosa, é uma cerveja bem feita, é uma cerveja muito aromática. Eu acredito que ela vai agradar os iniciantes, porque mesmo estando com a amargor um pouco acima do que o estilo propõe, não tem aquele punch, aquela agressividade de uma American IPA clássica, uma West Coast IPA. Ela está muito arredondada. É uma amargor que combina muito bem, muito harmonioso junto com essas notas de frutas amarelas, essas notas cítricas, essas notas resinosas. Tudo aqui é muito, muito, muito redondo. Está tudo muito intrinsecamente combinado. Então eu acredito que iniciantes vão ter uma surpresa e abrir seus horizontes ao provarem esse rótulo. Principalmente porque ela entrega muito mais do que qualquer cerveja de massa jamais entregou. Os iniciados talvez fiquem um pouco decepcionados com essa questão do visual, que é um dos atrativos do estilo. Mas os hopheads gostam de lúpulo. E isso ela entrega aos montes. É uma cerveja recheada de lúpulo. No aroma, no sabor, em todas essas características sensoriais que o lúpulo traz para a gente. Inclusive o amargor, que não é uma das características principais desse estilo, mas que para quem é uma aficionada por lúpulo, vai se apaixonar de forma incondicional. Porque ela traz amargor, aroma e sabor. E os lúpulos aqui tomando conta de tudo. Numa cerveja realmente muito bem feita e muito gostosa. Saúde! 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 Obrigado.